Tamainho do... Tamainho da árvore, gurizada. Boa tarde, primeiramente, né? Tudo certo com vocês, hein, gurizada? Tinha falado, né, que tinha que derrubar a árvore ali. Fazer mais um vídeozinho derrubando a árvore. O escavo. Derrubar a criança aí. É grande o trem. Cercular a concha. A concha tem 1,30m de largura. Deve ser bem enraizado essa coisa aqui também. Ok. 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 Vou pegar de baixo. De baixo pra cima. Eu tô... Tô atravessado aqui, na verdade. Tentando o carro cavar de cima pra baixo. Daí fica puxando a máquina pra frente. É, agora fica... Pega atrás, né? É do sol lá. Do sol. Do sol. Do céu. Baixa a câmera aí, beleza. Certo. Era colocar a câmera pro lado de fora. Só que vai que por azar cai um galho que uma coisa bata aí. Já era. Tô achando que não tá tão enraizado essa árvore aqui. Por causa do material, esse material aqui. Esse que tá embaixo aqui. A raiz não consegue se formar nele. É tipo um cascalho bem podre. É, tá, deixar assim. Daí eu dar uma testada depois. Vai ficar meio... Vai ficar meio escuro aí. Esse vídeo. Até agora é final da tarde. Já tá escuro um pouquinho. E daí a câmera fica corrigindo a luminosidade, né? Daí como eu tô... Moro acima aqui. Tá pegando bastante o céu. Ele pega o céu claro com a... Com aqui onde é que eu tô trabalhando escuro. Daí pra não distorcer o céu, ela é... Ela diminui a qualidade automaticamente. Acaba escurecendo a imagem. A ideia é derrubar ela pra cima. Essa árvore aqui. Derrubar pra cima. E deixar aqui no meio dessa canhada aqui. Dessa baixada que tem. Daí a raiz que fica... Ficar pra baixo aqui. E depois a gente cobra ela. Aqui vai ficar pátio mesmo. Ai, ai, ai. Ai, Corona. Deve ter colocado... Acho que eu vou colocar a câmera lá fora. Achar uma... Achar uma posição legal aí. Deixar ela lá fora. O couche. Ah! O couche! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.